Música Um levantamento baseado em dados do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde mostrou que as mortes por câncer de pulmão no Brasil dobraram nas últimas duas décadas. Além disso, segundo um estudo conduzido pela Fundação do Câncer, o tabagismo é responsável por 80% das mortes por câncer de pulmão no Brasil. O cigarro é de longe o mais importante fator de risco para o desenvolvimento desse tipo de câncer e ações de prevenção são urgentes e fundamentais. Dados mundiais da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, por exemplo, mostraram também que se o padrão de comportamento sobre o tabagismo se mantiver, é esperado um aumento de mais de 65% na incidência da doença e de 74% na mortalidade por câncer de pulmão até 2040, em comparação com 2022. É sobre isso que vamos conversar no Alerje Saúde de hoje com o médico-oncologista clínico pelo Inca e também formado no Programa de Observação Médica em Tumores Torácicos pela Universidade de Miami, Dr. Henrique Monerá, também com o médico-epidemiologista, mestre em saúde coletiva e consultor médico da Fundação do Câncer, Dr. Alfredo Skaff, e com a psicóloga clínica e hospitalar, referência em oncologia, Kelly Bastos. Sejam muito bem-vindos. Para a gente começar, Dr. Henrique, eu queria que você explicasse para a gente por que o cigarro, o tabagismo, ele é tão danoso assim, né? Obrigado aí pelo convite, né? É sempre importante estar falando sobre o caso. Então, o cigarro, principalmente, ele gera diversas lesões, né? Ele tem várias substâncias lesivas ali, né? E quando é inalado, ele gera diversas lesões pulmonares que vão gerando mutações e com o tempo isso acaba aparecendo, desenvolvendo a célula maligna que se multiplica e forma um tumor, né? Um câncer ali. Como é que ele age no nosso organismo, doutor? O tabagismo, ele tem diversas... O cigarro, ele tem diversas substâncias nocivas, né? Dentre elas a nicotina, enfim, existem milhares de substâncias e ele, na verdade, no pulmão é uma forma mais direta de atuação, né? Como ele é inalado, ele vai direto para a nossa árvore respiratória ali e essas substâncias acabam tendo efeito ali. Claro que, além disso, também cai na corrente sanguínea e pode causar diversos outros malefícios, como pressão alta, enfim. Várias outras doenças que também a gente não vai falar hoje no caso aqui, mas que também são causadas pelo cigarro, né? Tá certo. Doutor Alfredo, essas substâncias que o doutor Henrique já adiantou aqui, né? Que são muitas vezes cancerígenas, elas também vêm aí pela fumaça, né? Como é que o cigarro, ele também afeta as pessoas que convivem aí com os fumantes, né? Muito obrigado pelo convite. É realmente o chamado fumante passivo, né? Que é quem não fuma diretamente, mas está do lado de um fumante em um ambiente fechado. Isso é tão ou pior do que o fumante, né? Todos nós temos experiências com aquele tio, com aquele avô, né? Que fumou a vida toda e a esposa que nunca fumou e que hoje tem enfisema pulmonar, DPOC, né? E às vezes até mesmo câncer de pulmão por conta desse tabagismo passivo. Essa tua pergunta é excelente porque nós estamos num momento em que o Legislativo Nacional, né? O Senado e a Câmara estão debatendo e julgando uma lei que libera os jogos em bingo, né? E em cassinos no Brasil. E essa lei, ela traz a liberação do fumo nesses lugares, em ambientes que antigamente se chamava fumódromo. Isso é péssimo porque volta a discussão e traz de novo esses ambientes com cigarro. Coisa que nós já, há mais de 15 anos, nós já superamos, não é? Então, isso é algo que a gente não deve andar para trás. Isso a gente deve olhar para frente e cada vez melhorar mais os nossos ambientes, com mais saúde, com mais ambientes saudáveis, sem poluição e assim por diante. Então, o tabagismo passivo, ele é tão ou mais deletério do que o próprio tabagismo. Ah, e um último recado. Os vapes ou defes, que são os dispositivos eletrônicos de fumar, a fumaça do vape é tão deletéria quanto a fumaça do cigarro. Existe uma conversa de que a fumaça do vape não faz mal. Não, faz mal sim. Ela é tão ou mais deletéria do que a fumaça de um cigarro tradicional. Eu não vou voltar com vocês para falar especificamente dessa questão dos cigarros eletrônicos, Mas agora eu queria que a Kelly falasse para a gente também de que forma que o cigarro, também o tabagismo, ele afeta psicologicamente as pessoas, Kelly. Culturalmente, a gente era até estimulado, né? Antigamente, desde cedo, era reproduzido o cigarro através dos avós, dos pais. Mas, socialmente, o cigarro ainda é estimulado para que você possa ser bem aceito durante o tempo pelos grupos, né? Então, de fato, ainda é uma ameaça pensar que isso pode vir à tona. A gente voltar a um desaprendizado, né? Porque lutamos tanto para poder a gente não ser tão estimulado quanto a mídia, né? Os outros estímulos anteriores que o cigarro poderiam ser um estímulo de sucesso. E agora, a gente poder voltar aos tempos anteriores é realmente assustador, né? Porque acredito que a gente precisa ter uma visão um pouco mais ampla para essa ameaça. É, eu queria que você falasse assim, essa ameaça do cigarro que você estava citando agora, né? De que forma que ele afeta psicologicamente mesmo as pessoas também, né? O cigarro, ele, assim, ele é uma... Ele nos faz nos sentir acompanhado, né? Dizem que todo o excesso é uma falta, né? Então, o cigarro, ele nos traz companhia. Então, assim, ele dá a falsa sensação de uma diminuição de ansiedade. Só que isso, de fato, é muito... Ele só traz inicialmente essa falsa sensação. Tá certo. Doutor Henrique, agora falando da questão dos cigarros eletrônicos, né? Que o doutor Alfredo já adiantou que eles são tão maléficos quanto os cigarros tradicionais, né? Se você puder explicar para a gente a diferença desses dois tipos de cigarro, por favor. E quais os riscos aí, né? Também dos cigarros eletrônicos. Bom, o cigarro eletrônico, ele é uma substância, né? Normalmente, você compra já com um líquido, né? Ali, que é dentro daquilo ali, você pode colocar diversas substâncias. Eles colocam diversas substâncias nocivas exatamente para gerar dependência. E ele pode ser tão maléfico ou até mais do que o cigarro convencional, né? O que acontece é que aquele líquido esquenta e é inalado pelo usuário e aquela fumaça também depois é jogada para fora, assim como é a do cigarro convencional, gerando também um malefício, como o doutor falou, para as pessoas ao redor, né? Para o fumante passivo também. Então, aquela história de que o cigarro eletrônico seria seguro, seria uma opção para as pessoas que tivessem o vício no cigarro convencional é totalmente mentira. A gente não tem liberação no Brasil, mas o problema é que em cada esquina a gente vê vendendo cigarro eletrônico e tem que ter talvez uma regulamentação e uma fiscalização maior desse problema, que já é um problema de saúde, né? Pois é, os cigarros eletrônicos, eles não têm autorização da Anvisa aqui no Brasil, né? Então, eu queria que você falasse para a gente também quais são os riscos dele não ter essa regulamentação aqui no país, muitas vezes ser importado aí, contar talvez com falsificações também, substâncias que muitas vezes a pessoa não vai saber exatamente o que ela está ali inalando, né? Vaporizando. Então, se você puder falar também desses riscos da falta de regulamentação e essa compra aí proibida, digamos. Exatamente. A gente não sabe aonde que isso é fabricado, se é fabricado fora, se é contrabando. Então, a gente também não sabe aonde aquele líquido, né? Que é a substância que fica no cigarro eletrônico, o quanto de nicotina tem, o quanto das outras substâncias tem, enfim. Quando a gente tem uma regulamentação, claro, apesar de ser um produto deletério, que talvez tenha que ser realmente proibido, se cabe essa discussão, mas quando a gente tem a regulamentação, a gente sabe exatamente como aquilo foi fabricado, tem uma fiscalização um pouco mais controlada, né? Mas esses cigarros, realmente, que como não é permitido, então a venda é ilegal, então a gente não sabe da onde que vem, quais substâncias são, a quantidade que tem. Então, a gente não tem nem muito como calcular o grau de malefício que cada cigarro eletrônico daquele pode causar. É, doutor Alfredo, o tabagismo é responsável por 80% das mortes por câncer de pulmão no Brasil, né? Você acha que os cigarros eletrônicos, eles podem aumentar ainda mais esse percentual? E de que forma, né? Olha, perfeito, é uma excelente pergunta. A gente tem a indústria do tabaco, né? A primeira é uma observação, o vape é fumar, né? As pessoas estão fumando o vape, estão fumando o cigarro eletrônico, né? Porque toda essa figura de linguagem que muitas vezes a gente usa, né? Ah, vou dar um pod, vou fazer um vapor, vou vaporizar, inalar. Não, estão fumando, né? Fumando igualzinho o outro, com todos os malefícios que isso traz. O cigarro eletrônico é uma forma clara da indústria do tabaco de viciar, eu vou usar muito forte essa palavra, viciar os nossos jovens e adolescentes, né? Da mesma forma, como você mesmo disse, né? No início da sua fala, que eu acho que a Kelly também ressaltou bem isso, que era chique, né? Era bacana, na época dos meus pais, dos meus avós, fumar. Era um sinal de status ter aquele cigarro, x ou y, né? Um pegava mais para a aventura, outro pegava mais para aquela coisa da erudição, do intelectual, etc. Ziraldo, que recentemente nos deixou, ele trouxe nos anos 90 uma série de cartazes falando o seguinte, fumar fede, fumar é brega, fumar é feio, né? E é tudo isso mesmo. Então, assim, a gente mudou essa visão, né? E hoje, eu acho que é um ponto quase que da civilização brasileira, de um avanço da nossa civilização, a gente entender que fumar é uma coisa ruim, né? Seja ela no cigarro tradicional, seja ela através do vape. O vape, então, por ele ter uma quantidade enorme de nicotina, vejam, a nicotina, que é a droga que tem no tabaco, que tem no cigarro tradicional, e que tem no cigarro eletrônico, no vape, ela é uma das drogas mais viciantes, mas que mais causam dependência química que existe no mundo, né? As pessoas, às vezes, conseguem deixar de fumar, deixar de usar algum tipo de droga, mas deixar de fumar, de usar a nicotina é dificílimo, né? Então, o cigarro eletrônico tem uma quantidade enorme de nicotina. E a nicotina causa arritmia cardíaca, causa hipertensão arterial e causa dependência química. As pessoas ficam na fissura em relação à nicotina, né? E essa nicotina no cigarro eletrônico é que viciam os nossos jovens e os adolescentes. Para fechar essa minha fala, existe um estudo do Ministério da Saúde e do Inca que mostra que um a cada cinco jovens, variando a idade entre 15 e 24 anos, já experimentaram vape ou são usuários de vape, né? Se a gente conversar com qualquer adolescente, todos nós aqui devemos ser muitos adolescentes, eu tenho vários da minha família, né? Filhos, inclusive, todos, todos, sem exceção, conhecem um coleguinha que vai para o banheiro, que sai para o lado de fora da escola para fazer um pod, para dar um vape, para fumar, né? Então, isso é uma estratégia clara de viciar essa juventude, né? Esses números são muito significativos, nós estamos falando de um a dois milhões de pessoas nessa faixa etária, né? Que usam, ou que já experimentaram o vape. Então, além de ser uma introdução ao hábito de fumar, é um mercado muito significativo. Por isso que tem gente vendendo. Onde tem mercado, você vai ter um traficante, você vai ter alguém vendendo de forma regular ou de forma irregular, né? Então, é uma forma de introdução dos jovens e dos adolescentes ao hábito de fumar. E aquele negócio, ah, fuma o vape e depois para. Não, você vai ficar viciado porque tem nicotina ali. Ah, quem fuma vape não fuma cigarro. Não. Geralmente, quem fuma vape, quando o vape não está funcionando, porque é uma bateria, acaba a pilha, não tem mais o líquido, a pessoa pega e fuma o cigarro de papel, que ela compra em qualquer esquina legalmente, certo? Aí ela volta para o vape, volta para o cigarro de papel. Então, é uma dupla jornada, né? Fumam os dois, no final da história. É muito ruim, gente. Vamos tentar parar de fumar, né? É, doutora Alfredo, você falou exatamente o que eu ia te perguntar também depois. O quão alarmante é essa estratégia aí da indústria do tabagismo, né? Inserir os nossos jovens aí nesse meio dos cigarros, né? Se aproveitando aí, fazendo propagandas, né? O vape mesmo, ele já vem com um formato mais moderno, uns tem luzes acendem, enfim. Então, acaba atraindo mais a juventude, né? Uma coisa mais moderna também, de que forma, o quão alarmante é esse processo que a gente está voltando atrás, parece, né? Parece que tínhamos avançado em relação ao cigarro tradicional e agora parece que damos um passo atrás com os nossos jovens aí, adolescentes, iniciando esse processo de fumar. E até que ponto isso pode aí, talvez, antecipar uma doença, né? O câncer de pulmão nas pessoas mais jovens, que eu acho que muitas vezes as pessoas chegam no estágio mais avançado da doença, né? Quando vão iniciar o tratamento, muitas vezes já estão numa idade mais avançada também, anos fumando. De que forma que o vape, os cigarros eletrônicos, talvez possam antecipar essa doença aí nas pessoas cada vez mais jovens? Olha, primeiro, eu acho que a sua pergunta tem várias questões aí, eu vou tentar dividir em três grandes blocos. O primeiro bloco é a estratégia da indústria. Isso é muito claro hoje. Você vê a quantidade de influencers, né? No YouTube, nas redes sociais, etc., que tentam, direta ou indiretamente, divulgar o hábito de fumar como uma coisa moderna. Gente, moderno é não fumar. Moderno é ter saúde, ter um corpo saudável, ter uma mente limpa. Isso é que é ser moderno, né? O vape, o cigarro eletrônico, o DEF, é uma forma antiga de viciar as pessoas em nicotina, em tabaco, no hábito de fumar, ponto. Não tenho dúvida disso. E se gastou uma fortuna fazendo isso, né? Essa é uma primeira estratégia. Mas isso é tão maluco, e é segundo o bloco da minha resposta, que são os malefícios do vape. O vape, como é uma coisa muito recente, nós não sabemos ainda qual é o tamanho dos casos de câncer que o vape vai gerar. A gente sabe que ele, muito provavelmente, vai levar a câncer de pulmão da mesma forma, ou outros tipos de câncer, da mesma forma que o tabagismo tradicional levou. Mas a gente já tem escrito, e já tem uma quantidade enorme de casos de uma doença que tem um nomezinho estranho, chamado EVALI, né? Mas é uma insuficiência pulmonar aguda causada diretamente pelo vape. Então, uma pessoa que fuma pode ter o pulmão simplesmente colapsa. Imagina o balão de gás que inflou. Imagina que esse ar saiu todo de uma vez só, e as paredes fininhas do balão de gás colaram uma na outra e não conseguem abrir mais. Isso acontece com o pulmão das pessoas que fumam vape, que não acontecia com o tabagismo. Então, uma quantidade muito significativa de pessoas que fumavam vape foram parar na UTI. Algumas faleceram e algumas entraram, pasmem, na fila para transplante de pulmão. Então, isso é uma coisa muito séria de uma doença que não existia. Essa doença não tinha nem na classificação internacional da doença. E, de repente, o vape trouxe uma doença nova, que é uma insuficiência pulmonar aguda grave, que leva ao óbito, leva a transplante de pulmão. E aí, uma outra coisa que eu... Assim, só rindo, né? Mas o vape explode, gente. Então, as pessoas que fumam vape... Você entra nas redes sociais, você vê nos jornais, tem vários casos de pessoas que estão com o rosto deformado porque foram fumar e aquilo explodiu na cara delas, né? Aquilo fica no bolso da calça, ela vai esquentando dentro do bolso da calça, causando queimaduras intensas. Às vezes, o recipiente abre de líquido quente, queima a perna da pessoa, além de explodir, causando feridas e lesões muito graves. Olha que coisa maluca que nós inventamos, né? Que a indústria inventou para introduzir, para viciar os jovens e os adolescentes com essa coisa travestida de modernidade. Existem várias imagens, por exemplo, se você pegar um estojo de um adolescente e jogar esse estojo, as coisas que estão em cima da mesa, caneta, apontador de lápis, lápis, e botar um pódio no meio, aquilo vai passar despercebido. Você nem percebe que aquilo é um cigarro, porque ele se confunde com aquilo tudo. Então, gente, o moderno é não fumar, ser saudável. Tá certo. E Kelly, se você pudesse falar para a gente dos efeitos colaterais desses cigarros eletrônicos na vida dos nossos adolescentes e jovens também, por favor? Ele começa a ter agitação, começa a sentir a abstinência, e ele começa a sentir cada vez mais a necessidade daquela substância, e como anteriormente, o doutor passou a informação, aí eu posso parar, e aí eu posso parar, mas ele nunca vai parar, porque ele sempre começa a sentir a necessidade daquela substância, e assim, começa a associar com outras substâncias. Então, assim, nunca para uma substância só. E a gente percebe a agitação daquele adolescente, os pais provavelmente não têm nem a consciência de que aquele adolescente está fazendo uso. Então, de fato, torna-se catastrófico, como qualquer outro tipo de vício mesmo. Estão em busca de sempre preencher algo a mais. Então, dificilmente vão parar. Eu vou interromper esse nosso bate-papo por um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Não sai daí, não. Estamos de volta com o segundo bloco do Alerje Saúde de hoje, falando sobre a gravidade e os riscos do tabagismo e do câncer de pulmão, com o médico oncologista, doutor Henrique Monerat, com o consultor médico da Fundação do Câncer, doutor Alfredo Skaff, e com a psicóloga referência em oncologia, Kelly Bastos. Doutor Henrique, se você puder falar para a gente também, eu queria agora que você desse uma diferenciação dos fatores de risco, porque o cigarro a gente já viu aí que é o maior fator de risco, mas existem outros fatores e eu queria que você falasse para a gente quais são. Sim, o cigarro, com certeza, o cigarro, seja ele convencional ou eletrônico, é com certeza o grande vilão do câncer de pulmão, que a gente já falou bastante, mas existem com certeza outros meios da gente tentar prevenir. Evitar lugares muito poluídos, atividade física, se alimentar bem, não ser obeso, isso tudo ajuda bastante a evitar o câncer de pulmão e outros tipos de câncer também. A poluição, ela também, de alguma forma, pode contribuir nesse sentido? Sem dúvida. A poluição, assim como o cigarro, a gente acaba inalando substâncias tóxicas e nocivas ao nosso pulmão e ao nosso organismo, podendo gerar não só câncer de pulmão, quanto outros tipos de câncer. Agora, quem deveria ficar alerta a esses níveis de poluição? Como é que é feito nesse sentido? Porque o tabagismo, a gente sabe que tem esse risco, a pessoa fumante pode vir a ter o câncer, mas a pessoa que está exposta ali a um certo tipo de poluição, como é que ela vai saber se ela pode vir a desenvolver algum risco ou não? Como é que ela precisa estar há algum tempo, há alguns anos exposta a essa poluição? Tem algum nível, alguma medida em relação a isso? Ao longo dos anos, a gente sendo submetido àquela poluição, exposto àquela poluição, a gente pode desenvolver doenças respiratórias, assim como um câncer de pulmão, por exemplo. Com relação à segurança e risco, a gente não tem muito uma medida, nenhum jeito da gente saber o quanto ou como que a gente pode, a quantidade de exposição que a gente precisa para desenvolver um câncer. Até porque existem vários outros fatores, assim como fatores genéticos, por exemplo, tem pessoas que fumam a vida inteira e não vão ter câncer, tem pessoas que fumam, às vezes, até um pouco menos que vão ter. Então, na verdade, é tentar se proteger, tentar frequentar, se possível, viver em um lugar com menos poluição, mas a gente não tem exatamente como medir isso. Agora, o câncer de pulmão, ele não tem sintomas específicos, mas existem alguns sinais que as pessoas precisam e podem ficar alertas? É, sim, mas foi o que você falou, o câncer de pulmão dificilmente vai dar algum sintoma, principalmente no início. Quando ele começa a dar sintoma, é porque ele já está em um estágio mais avançado e aí um estágio, consequentemente, mais grave e tem uma chance menor de cura, né? Apesar dos avanços das medicações que a gente tem. Mas vai depender muito da localização, do tipo de câncer de pulmão, que não é só um, mas os principais são falta de ar, tosse, mesmo, às vezes, o paciente tabagista que já tem uma tosse, uma tosse que mudou, que está mais contínua. Algumas pessoas, dependendo da localização, podem fazer um escarro com sangue, né? Não necessariamente sangue vivo, mas às vezes misturado ali com uma secreção pulmonar. E, dependendo da localização, também pode dar dor, como, às vezes, pegando ali a parede torácica. E se for um caso que já tenha metástase, aí vai depender da localização da metástase. Alguns casos abrem o sintoma, por exemplo, com uma alteração neurológica ou um quadro parecido com um AVC, isso pode ser já um sinal de metástase no sistema nervoso central, no cérebro, né? Então, isso tudo tem que deixar a gente atento. Doutor Alfredo, quais são as estratégias de detecção precoce, assim, do câncer de pulmão? Olha, excelente a sua pergunta. Eu queria resgatar a questão da poluição rapidamente, assim, que o tabagismo, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a principal causa evitável de doença que existe na humanidade hoje, né? Então, assim, a magnitude do tabagismo é uma coisa de tal montra que a importância dele é, assim, absurda, né? Todas as outras são muito residuais, muito marginais, perto do tamanho que é o tabagismo. Então, essa luta contra o risco que é o tabagismo, né? E aí não é só no Brasil, acho que no mundo inteiro, outros lugares do mundo fumam muito mais do que o Brasil. Eu acho que é fundamental para isso. Então, acho que isso é uma uma advertência que a Organização Mundial faz que é super importante. E ela traz uma coisa interessante também, que a Organização Mundial da Saúde fala, que é o seguinte, tabagismo é uma doença, né? Se nós formos na classificação internacional das doenças, a gente encontra o tabagismo lá como um código, como uma doença. Então, como é uma doença, pode ser tratada. E aí, existe tratamento para isso. Eu acho que era legal a gente falar um pouquinho sobre isso depois, para lembrar as pessoas que esse tratamento já existe e está disponível no SUS. Os médicos privados também sabem tratar isso. Então, é uma doença que deve ser tratada, seja quem fuma DEF, ou de carro eletrônico, ou quem fuma de carro tradicional. Em relação ao diagnóstico precoce, o que a gente fala, o que eu acho que era importante que nos ouve entender. Como o doutor Henrique falou, não existe um sintoma, assim, muito precoce do câncer de pulmão. Muitas vezes, quando aparece, é porque o câncer já está num estadio, num estágio um pouco mais avançado. O que a gente tem que fazer, gente? A gente tem que ir no médico. Geralmente, crianças e mulheres já têm um hábito de ir ao médico com mais frequência. Homens, onde a incidência do câncer de pulmão é muitas vezes maior, vai muito pouco ao médico. Então, homens, na sua faixa dos 45, 50, 60 anos, quase não vão ao médico, só vão quando estão doentes. Esse é o principal erro. Então, o homem de seus 50 anos, ele tem que ir ao médico regularmente, uma vez por ano, pelo menos, né? No SUS e numa clínica de família, passar por um médico de família, se tiver um plano de saúde, procurar um clínico geral, ou até mesmo um médico de família. Pra quê? Pra não só olhar o pulmão, mas olhar o todo. Os homens nessa faixa de idade ficam hipertensos, ficam diabéticos, estão obesos, não fazem atividade física, comem de forma errada, estão fumando, podem ser tabagistas, né? Então, este conjunto tem que ser olhado e tem que ser tratado como um tal, né? O câncer de próstata aparece com maior frequência nessa faixa etária também. Então, se um homem, e aí, obviamente, uma mulher também, claro, né? Mas vão regularmente ao médico, a partir dos seus 50, 55 anos, né? E conversam com esse médico uma vez por ano sem estar doente. É isso que eu estou chamando a atenção, tá? Ó, se tiver tossindo, obviamente, se estiver espectorando com sangue, tem que ir ao médico imediatamente, não vai esperar, né? Mas, se não tiver com nada disso, pelo menos uma vez por ano, vai ao médico, porque, eventualmente, pode ter alguma outra doença ou alguma coisa que o médico pode te ajudar a prevenir, seja para parar de fumar, para tentar emagrecer, para estimular a fazer uma atividade física. Eu acho que isso é fundamental. Em outros países, existem, e aí estou falando dos Estados Unidos, dos países da Europa, existe uma forma de rastreamento de câncer de pulmão para a população de referência, uma população que é, basicamente, os fumantes acima de 55 anos, pessoas que são fumantes pesados, que fumam mais de 20 maços por ano, existe uma técnica de rastreamento através de tomografia. Isso não é feito no Brasil, né? A gente não tem essa estratégia aqui no Brasil, né? Mas, no Brasil, nós temos uma coisa que é muito boa, que é o SUS, né? Então, vamos ao... O que eu falo é isso. Vá ao médico. Se você tem 50 anos, 55 anos, e não está doente, uma vez por ano, vá ao médico. E eu acho que isso vai ajudar muito a gente a fazer a detecção precoce, não só de câncer de pulmão, mas de todas essas doenças crônicas, degenerativas, que começam a aparecer com essa idade e que podem ser detectadas e que podem ser tratadas e, muitas vezes, ou controladas, no caso de hipertensão, diabetes, ou curadas, como no caso do câncer, né? É, Kelly, o doutor Alfredo falou aí da questão do tratamento, né? Para parar de fumar, que é disponível aí pelo SUS. Qual a importância também da terapia e do acompanhamento psicológico para parar de fumar, né? nesse processo? Em alguns casos, gradativamente, né? Tem pacientes que preferem ser um pouco mais radical, mas nem todos conseguem. É muito... A gente fala de hábitos adquiridos, né? Fora a abstinência da hipotina. Então, tem esse serviço do SUS, mas muitos procuram, né? Junto com um médico de referência, junto com um psiquiatra, tem todo um trabalho de médicos capacitados para dar esse suporte para o paciente. Não é fácil sair desse serviço, porque não é... É uma doença, né? Assim, trata-se de uma compulsão mesmo. Tá certo. Doutor Henrique, explica para a gente como que se dá o tratamento do câncer de pulmão. Bom, a gente tem várias modalidades de tratamento, né? Vários pilares que a gente chama, mas vai depender muito do estágio, né? Do estágio com avançado tal tumor. O tumor inicial, que é o ideal da gente diagnosticar com maior chance de cura, o principal é a cirurgia, né? O paciente chega lá com um nódulo no pulmão, aquilo faz uma biópsia e, dando positivo, é operado e aí vai para análise para ver se precisa fazer algum ainda outro tratamento ou não, tá? Mas existem outros três pilares, né? E aí, quando a doença já é um pouco mais avançada, que são a quimioterapia, que muitas vezes a gente precisa fazer, inclusive, depois da cirurgia, a radioterapia e, hoje em dia, mais recentemente, a imunoterapia e terapia exalvo, vamos dizer assim, tá? Os doentes que têm doença mais avançada, principalmente, tá? Então, às vezes, a gente precisa fazer o tumor estar um pouquinho, ele está no limite de poder operar ou não. Às vezes, a gente precisa fazer um tratamento antes ali da cirurgia, uma quimioterapia, às vezes, junto com a imunoterapia, para reduzir aquele tumor e poder operar. Esse é um outro caso. Em alguns casos, a gente, que não, o tumor realmente é muito grande, não dá para operar, mas não tem metástase em nenhum outro lugar. A gente tem a radioterapia, a quimioterapia, a imunoterapia atuando juntas, tá? Só para explicar um pouquinho, a imunoterapia é como se fosse uma quimioterapia, uma medicação que normalmente é feita na veia também, só que, ela principalmente, ela age ajudando o nosso sistema imunológico a identificar aquela célula tumoral e combater aquela célula, tá? Porque o câncer, principalmente, é uma forma de nosso sistema imunológico não estar reconhecendo aquela célula que está errada ali, aquela célula que está se multiplicando de forma errada e não consegue combater. E o último caso, vamos dizer assim, resumindo bastante, seria o paciente com doença mais avançada que já teria metástase e que muitas vezes a gente precisa fazer uma radioterapia para determinada lesão que esteja causando algum sintoma e principalmente, que é o principal para os pacientes que têm metástase, é fazer um tratamento que pegue o corpo todo. Então, não adianta fazer uma cirurgia. Aquelas células estão circulando ali, tanto é que pararam em outro lugar e começaram a se desenvolver. Então, a gente precisa fazer tratamento com quimioterapia e ou imunoterapia. Às vezes, junto a quimioterapia e imunoterapia e às vezes só a imunoterapia, dependendo do caso. Então, esses são os principais tipos de tratamento que a gente tem hoje em dia, de uma forma bem resumida. Doutor Henrique, qual a importância de seguir com acompanhamento médico também, assim, após o tratamento? É toda, completamente. É muito importante, principalmente porque mesmo os pacientes que têm doença inicial que operaram lá, estão no estágio 1 que a gente chama, eles têm um risco relativamente grande de ter uma recidiva do tumor, em torno de 20% a 25% desses pacientes vão ter uma recidiva. E quanto mais avançado, mais ainda. então, o paciente que tinha um estágio um pouco mais avançado operou, fez a quimioterapia ou imunoterapia, enfim, ele tem que acompanhar e por um período pelo menos de 5 anos, a gente fala, mas hoje em dia às vezes até mais, dependendo do caso, porque tem um risco muito alto de realmente esse tumor recidivar, não necessariamente no pulmão, mas em algum outro lugar do nosso corpo, seja uma metástase ou seja no próprio local do pulmão. A recorrência é muito grande nesses casos, né? Quem já teve câncer de pulmão, a recorrência ela pode vir a acontecer muito mais em quem já teve câncer de pulmão, é isso? Com certeza. Na verdade, a gente não sabe quando a gente faz o tratamento se a gente conseguiu eliminar todas as células malignas do organismo. Às vezes fica alguma coisa circulando ali, adormecida, que pode voltar a se desenvolver mais tardiamente, né? Hoje, cada vez mais, com a chegada da imunoterapia, do avanço dos tratamentos, a gente tem tido menos recidiva e mesmo os pacientes com doença avançada, muitas vezes, os pacientes com metástase, a gente consegue ou eliminar totalmente aquela doença ou então, pelo menos, controlar e estacionar aquela doença e o paciente vive normalmente por muitos anos sem nenhum problema. mas, sim, existe um risco grande e recidivo, então, a gente tem que seguir acompanhando de perto esses pacientes. Doutor Alfredo, quais são as formas de prevenção ao câncer de pulmão? Olha, a primeira e mais importante é parar de fumar, como a gente falou. E aí, eu queria resgatar rapidamente a questão do tratamento do antitabagismo, quer dizer, o tratamento do antitabagismo. O tratamento, ele tem três grandes componentes, né? Um grande componente é a reposição da nicotina. Como a gente conversou anteriormente, a nicotina é uma das drogas que mais causam dependência química. Então, um tabagista, ele fala assim, ah, eu paro a qualquer momento. Realmente, tem raros casos que acontece isso, um tabagista de verdade, uma mesmo, a grande maioria não consegue. Ou ele para agora, fica um, dois dias e volta e volta a fumar mais ainda. Então, a reposição da nicotina é importante. E ela é feita através de gomas, chiclete de nicotina, o adesivo com nicotina e assim por diante. Obviamente, eu não posso numa farmácia comprar isso e achar que eu vou parar de fumar. Eu tenho que procurar um médico, né? Tenho que procurar uma ajuda de um serviço de saúde especializado para isso. Um segundo componente é o controle das questões esse dependente químico, né? Ele fica com uma necessidade e uma dependência psíquica que se você não entrar com algum conjunto de medicamentos para apoiar nessa dependência psíquica. Muitas vezes ele não consegue sair, né? Então, existem um conjunto de medicamentos que são antidepressivos que ajudam muito nessa fase do tratamento. E a terceira que eu acho que é tão ou mais importante do que as outras duas, elas não funcionam se forem usadas independentemente, né? Ou não funcionam bem, que é o tratamento psicológico. Precisa de um apoio psicológico. Se não fizer algum nível de terapia, se não fizer algum nível de acompanhamento só com a reposição de nicotina ou os medicamentos antidepressivos, isso não funciona. E aí, quando eu falo que não funciona, é o não funciona a longo prazo. A pessoa tomando uma coisa dessa ou outra, ela para de fumar durante um mês, dois meses, às vezes até seis meses. Mas depois de seis meses vem a fissura e aquela pessoa volta a fumar e aí volta tudo de novo. Então, os resultados mais duradouros, aquele que para de fumar para a vida toda é quando ele está numa equipe multiprofissional que tem acesso a um médico, tem acesso a uma psicóloga e realmente busca o tratamento. Eu acho que esse é um dos... É assim, hoje é o principal, é a principal questão que a gente tem colocado. O SUS oferece os medicamentos que não são baratos, a reposição de nicotina não é um tratamento barato, mas é fundamental que seja feito e que a gente busque esse tratamento e isso dá resultado, gente. Uma coisa que todo mundo me pergunta, ah, mas eu já fumo, já tenho 70 anos de idade, fumei a vida toda, agora não adianta mais parar. Gente, adianta parar em qualquer momento da vida. Uma pessoa mesmo de 70 anos de idade que fuma, se ela para de fumar, ela passa a sentir cheiro que ela não sentia, ela passa a não feder, as pessoas fedem quando fumam, fedem, elas ficam fedidas, elas passam a ter um cheiro melhor, a pele fica com aspecto melhor, a frequência cardíaca melhora imediatamente em alguns poucos minutos ou horas, a pressão arterial diminui, então, quer dizer, a qualidade da vida, mesmo a pessoa sendo idosa, mexe, muda totalmente, a qualidade do sono dessa pessoa. então, o tratamento do tabagismo, eu acho que ele é fundamental, né, e aí procurar profissionais que realmente têm experiência e que podem ajudar a gente a parar de fumar, né, só para lembrar no final, assim, o Brasil, um dos programas de saúde pública brasileiros de maior sucesso foi o programa de combate ao tabagismo, né, nesses últimos 30 anos, era, nos anos 80, quando começou, final dos anos 80, quando começaram as pesquisas, nós tínhamos algo em torno de 40% da população adulta fumando, 38%, hoje, isso é menos de 10%, então, de 8% da população adulta, mas, mesmo assim, isso corresponde a 20 milhões de pessoas, é um mercado muito significativo para o tabagismo, 20 milhões de pessoas, pessoas, é mais do que a população do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia, quase metade da população da Argentina, então, assim, é um mercado enorme que nós estamos falando que ainda são os tabagistas brasileiros, por isso que a gente fala tanto, tem que parar de fumar. Eu queria destacar que o programa brasileiro de combate ao tabagismo foi um dos programas de maior sucesso de saúde pública que nós tivemos, nós conseguimos reduzir dos anos 80, algo em torno de 40% da população como tabagista, né, para hoje, algo menos do que 10%, em torno de 8% da população. Mesmo assim, isso ainda é um mercado enorme, em torno de 20 milhões de pessoas. Nós não podemos retroceder nos ganhos que nós tivemos com relação ao combate ao tabagismo. Um exemplo disso é não fumar em lugares públicos fechados. É inadmissível as pessoas voltarem a fumar em cinemas, que era algo que tinha antigamente, em casas de espetáculos, dentro de avião. imagina passar na cabeça de alguém voltar a fumar num avião. É impossível isso. Da mesma forma que eu acho que não devemos, que é impossível, que não se deve pensar em voltar a fumar em lugares fechados, como casa de espetáculos e cinemas. Isso daí é algo que nós ganhamos do ponto de vista da civilização. Nós andamos para frente, nós evoluímos de uma forma positiva. Não podemos retroceder em relação a isso em ambientes, em qualquer que sejam os estabelecimentos, voltar a poder fumar de forma nesses locais. Então, isso é algo que... E aí, nós estamos numa TV alerge, que é no legislativo. Eu espero que os nossos deputados, os nossos representantes, tenham o juízo e o bom senso de perceber o quanto nós avançamos na saúde pública e quanto precisamos avançar ainda e não permitir que se volte a fumar em locais fechados. Muito obrigado pelo espaço. As políticas públicas têm que vir no antitabagismo e não para a gente retroceder. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês, mas infelizmente o nosso programa chegou ao fim e se você quiser revê-lo ou acompanhar a programação da TV alerge, é só acessar o nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. TV alerge, o canal do povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri